A Graça Herroceira e a Graça Operária Ansiosa espera a reforma agrária Sabendo que ela dará solução Para a situação que está precária Saindo projeto no chão brasileiro E cada rosteiro plantar sua área Sei que na miséria ninguém viveria E a produção já aumentaria Quinhentos por cento até na pecuária Nesta grande crise que há tempo surgiu Maltrata o caboclo virindo em seu bril Dentro de um país que altaneiro Morre brasileiro de fome ou de frio Em nossa Manchester fica em móveis Milhões de automóveis já se produziu Enquanto coitado do pobre operário Vivi apertado ganhando um salário Que sobe depois que tudo subiu Nosso labrador que vive do chão Só tem a metade da sua produção Porque a semente que ele semeia Tem que ser a meia com o seu patrão O nosso roceiro vive num dilema E o seu problema não tem solução Porque o ricaço que vive folgado Acha que o projeto se for assinado Estará ferindo a constituição Mais grande esperança o povo conduz Pedirá Jesus pela oração Pra guiar o pobre por onde ele trilha E para a família não faltar o pão E ele não deixe o capitalismo Levará ao abismo a nossa nação A desigualdade que existe é tamanha Enquanto o ricaço não sabe o que ganha O pobre do pobre vive de gostão Música 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 Legenda Adriana Zanotto